E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vendedores Eu num caso já trabalhei numa loja, não era vendedor Até porque se eu fosse vender alguma coisa, eu seria do tipo Compre isso agora! Entendeu? Eu preciso disso pra ganhar comissão? Não, não seria assim gente Eu entendo que precisa cumprir metas, precisa vender, pra ganhar comissão Eu sei disso, eu sei que você precisa fazer isso Mas irrita certas coisas na venda da gente Que a gente precisa insistir, se não irrita os clientes Eu também não tô aqui pra generalizar todo o vendedor Esses dias eu fui na C&A comprar uma roupa Eu entrei na loja, veio uma vendedora Bom dia moço, preciso de ajuda? Não, eu tô dando uma olhadinha em qualquer coisa Se eu precisar, eu te chamo, tá? Aí eu dei dois passos, ela falou assim Oi, tudo bem? Preciso de ajuda? Ah, então eu já fui atendido pra moça ali Qualquer coisa eu te chamo Aí eu peguei, fui lá, fui escolhendo as roupas E tá dando a mão mesmo Aí do nada surge uma vendedora assim No meio das roupas assim, brota Oi, bom dia moço, você quer fazer o cartão da C&A? Eu não quero não, eu prefiro pagar em dinheiro mesmo Não, você tem que fazer o cartão Porque você ganha muito desconto Ah, então moço, eu não quero Eu prefiro pagar em dinheiro mesmo Eu não gosto de cartão É super fácil fazer o cartão Só preciso de um RG Ela me insistiu tanto Ela queria me arrastar pra fazer o cartão Aí eu fiquei irritado já Falei assim, moço, eu não quero fazer o cartão Vamos lá, não quero fazer o cartão Que eu acho engraçado Que elas insistem tanto Pras pessoas fazerem o cartão da C&A Que ninguém mais quer fazer o cartão da C&A Todo mundo já cansou Tipo, virou modinha, sabe? Quando alguém aceita fazer o cartão da C&A Pra elas eu acho que ela ganha o prêmio assim, sabe? Ah, meu Deus Eles aceitaram fazer o cartão da C&A Elas mesmo nem acreditam Que a pessoa quer fazer o cartão Oi, bom dia Você quer fazer o cartão da C&A? Eu quero fazer o cartão da C&A O quê? Você quer fazer o cartão da C&A? Moço, não brinca comigo, por favor É sério você quer fazer o cartão da C&A? Eu, por exemplo, eu prefiro fazer compra sozinho, sabe? Eu coloco meu fone de ouvido e eu vou escolhendo Eu não gosto de ninguém assim, ficar do lado, sabe? Só se for meu amigo, assim Mas eu não gosto de vendedor Eu me sinto, tipo, pressionado, sabe? E tem vendedor que surge do nada, sabe? No meio da roupa Oi, preciso de ajuda? Oi, moço, 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 preciso de ajuda? Oi, preciso de ajuda? Gente, sério, irrita isso Sabe o que eu acho engraçado também? Se você for um dia pedir uma opinião pro vendedor, assim Se ficou bom a roupa em você Ele sempre vai te elogiar Então, se um dia você estiver triste, assim Na sua casa, deprê Vai numa loja E experimenta uma roupa E pergunta pro vendedor ou pra vendedor Ela fala assim Ficou bom em mim? Ela sempre vai falar assim Nossa, essa roupa nasceu pra você Você nasceu com essa roupa Fizeram essa roupa no seu corpo Isso é bom, né? Aumenta a autoestima Eu, por exemplo Sempre quando vou numa loja Eu vou primeiro Cata a roupa Tiro uma foto Posto no Facebook, Instagram Em todos os lugares Depois eu compro Assim, depois de um mês, assim Eu ajudo dinheiro e compro Mas eu acho que seria mais legal Se os vendedores fossem mais sinceros, assim Tipo Ah, então, essa roupa não caiu bem em você? Você tá meio gordinha, né? Você precisa ir na academia Você tá precisando, tá? Assim, sabe? Ficou muito curta Ficou parecendo uma banha do lado, assim Sério Não ficou bem em você Ficou bonito em você Porém, é muito cara Você não tem dinheiro pra comprar Tô vendo pra sua cara de pobre Que não tem dinheiro pra comprar Só vem na loja pra olhar E nunca compra Então, gente Já acabou mais o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixe aí aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Comenta aqui embaixo Se você já passou alguma coisa Com o vendedor Porque tem vendedor também Que é sem educação Que fica no celular Que não te atende bem Comenta aqui embaixo Se você já passou alguma frustração Frustração com algum vendedor Vamos agora mandar beijos e abraços Pra vocês que compartilham o vídeo E me marcou no Facebook Vamos mandar beijos para Giovanna G. Santana Carol Carlos Lívia Melo Martins Keldrell Letícia Oran Clara Elis Vamos mandar abraços pro Davi Silva Matheus Bittencourt Nicolas Ribeiro E até o próximo vídeo, gente Me segue nas redes sociais Twitter Arroba o Wesley Porque sim Instagram Wesley Pascovitch Facebook Wesley Pascovitch Fanpage Tô Pensando Vlog Fui